O juiz aí, o beneficiário, ele tá nem aí e tudo mais. Nada, torcedor, né? Presente? Presente. Vamos mostrar agora com o apoio sempre solidário dos coleguinhas de bancada. Jogo muito bom, de se ver, de se assistir. Vamos mostrar agora por que o América perdeu. América contra o Avaí foi com um mistão, né, Nanda? Foi, foi. O time foi bem misturado, né? O Lister depois até mandou um recado aí. Mas eu não achei que o América foi mal. O Matheus, que até então vinha com grande regularidade, ele rebateu ali. Ele tinha outro recurso? Fala de novo, Nanda. O que ele tinha que fazer? Jogar certo, né? Ou chutar mais forte ou botar pra lateral, não? Sim. Ele vai de pé ali e dá uma de primeira, Leopoldo. Mas ele tinha que voltar rápido, dá a impressão de que ele espera o lance, né? Pra ver o que vai dar o chutão dele. Olha só. O jogador do Avaí tava apertando ele, olha só. Nem apertou tanto assim também, né? Mas dava pra dar um bico pro lado, né? Um bico pra frente é o que o pessoal sempre fala. Um bico pra frente, um bicão mais forte. Bicão, tudo bem. Mas nesse caso... Foi no pé do seu gravante do Avaí. Por isso que a Nanda quer a volta do Ayrton contra o Corinthians. Não, pode deixar ele. Ele tá desculpado também, porque sempre acerta, entendeu? Não é um erro desse que vai... Tá com crédito, tá com crédito. O marcador, o zagueiro ali, eu não vi se foi o Messias, ele percebe mais rápido que o Mateusão, que o lance era de perigo. Ele tenta voltar, ele vai dando um passo pra trás, ó. Ele olha e fala assim, vai dar ruim, ó. Aí o Messias já... Isso mesmo? Ali o Messias já tá voltando louco pra trás pra tentar salvar. Ele falou assim, vai dar ruim. Ele começou a caminhar pra trás. Não, Messias, não. Tava jogando Arthur e Jose. Ah, ó, sabe a escalação do ponto da menina. O golaço do Getúlio, né? E a gente vai ouvir o Lisca, que pediu desculpas. Tá pedindo desculpas. Tadinho. O pecado de capital hoje foi do treinador. A culpa, a responsabilidade da derrota é toda minha. A decisão do revezamento dos jogadores foi minha e realmente não funcionou. É a segunda vez que a gente tenta essa estratégia e não funciona. Então, acho que tem que aprender um pouco nessas lições aí, né? É duro quando você traça uma estratégia e ela realmente fica muito aquém do que você esperava, né? Pra todos nós, né? Pra todo o nosso grupo, pro torcedor, pro clube. É uma competição prioritária pra nós, a Série B. E hoje nós perdemos três pontos, assim, pelo erro, né? Pelo erro de definição do seu treinador. Então, eu peço desculpas. Aproveito aqui o espaço pra pedir desculpas ao torcedor do América, né? A todo o nosso clube. Esse erro não se repetirá. Então, Lisca, tá tudo bem, tá? Não precisa ficar chateado. Nós terminamos o primeiro turno aí com 35 pontos, um ponto a menos de 2017, né? Que fomos campeões. E também com sete pontos de distância pro quinto colocado. Então, tá tudo bem. Não fica preocupado. Agora, vamos pensar no jogo de quarta. E vamos classificar na Copa do Brasil, que é o importante no momento. Que bonitinha. Já, o que passou, passou. Foi muito fofa com o Lisca. Agora, ele já tá tranquilo, né? Imaginando, o que passou o Toledo? O Lisca! Você não vai chamar ele de pudim? Não, eu só quero falar uma coisa aqui. O Toledo me trolou. Por quê? Porque ele ficou com medo de perder a vaga dele aqui, que eu sou pé quente. Aí, ele esperava o América perder pra me chamar, entendeu? Porque ele ficou com medo. Vamos ficar de olho nisso agora. Agora, dos que entraram ali, e o Lisca deixou claro que não vai fazer mais esse erro disso. Pelo menos, assim, com tanta intensidade, eu queria que você comentasse especificamente do Guilherme, que é um jogador com passagem por vários clubes, campeão pelo Cruzeiro, foi bem, também pelo Atlético. Campeão da Copa do Brasil. Guilherme Milhoma em Gusmão. Pois é. E aí, no América, ainda não emplacou. Ah, mas nesse jogo, ele até deu um passe bom lá pro Roberto, que quase finalizou. Não, que, assim, quase marcou o gol, né? Mas, ah, tava parado, tá, tá indo. Eu não achei ele muito ruim, não. Muita gente queria o Guilherme aqui no Atlético, nesse período que ele tava no Horizonte. Ele falou que assinava pelo valor que o Galo queria. E aí, caso com aquilo que eu falei semana passada, a gente esqueceu um pouco o jogador. Parar de querer só o jogador que passou aqui, que muita gente fala, é, pede o Guilherme pra Atlético contratar o Guilherme, pede pra contratar. Paz na virada, gente. Vamos parar de, vamos deixar os jogadores que já passaram por aqui, seguir a carreira deles e buscar novos valores, assim como o Guilherme, que foi um excelente profissional aqui no Galo. É isso aí. O Isabel Guimarães, hoje... Sim.